É isso aí galera, gravando mais um videozinho para vocês aqui, subindo aqui a ladeira do outro, viu? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Nune Vídeo de Paisagem, procurar que você me ache, viu? Um abraço e vamos de vídeo galera! Nossa esperança é que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem! Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã arraiar! Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã arraiar! Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem! Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã arraiar! Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã arraiar! Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar, Jesus sim vem, o rei dos reis vem nos buscar, Jesus em breve vem! Nossa esperança é sua vida, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã arraiar! Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar!